Curiosidades aleatórias que você não sabia. Respirar em Pequim é a mesma coisa que fumar 21 cigarros por dia. Dormir para o lado direito faz você pegar no sono mais rapidamente. Se você faz as outras pessoas rirem, você tem uma inteligência acima da média. E se você deixar o like nesse vídeo, você vai receber um presente de alguém.